Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal, pessoal! Seguindo a lógica da aprovação do ETF de Bitcoin, o ETF spot de Ethereum, então, da Franklin Template, a Avance, é listado na DTCC com o seu ticker. Lembrando que no ciclo passado, aliás, na última aprovação de ETF do Bitcoin, tivemos praticamente a mesma movimentação. A única coisa é que no BTC nós tínhamos mais hype, mais notícias, mais informações. Já no Ethereum, estamos tendo menos informações, mas notamos que os ciclos, as reuniões, vêm acontecendo. Existe no mercado uma descrença da aprovação do ETF de Ethereum. Vamos entender aqui por que isso impacta diretamente no mercado cripto. Lembra você que amanhã vai ter o início da transação de ETF lá na Ásia e a gente vai estar por aqui acompanhando com vocês. A listagem da DTCC do ETF de spot da Franklin Template, ou da Ethereum, não garante, então, a aprovação da SEC do pedido S1, que é o pedido de solicitação de ETF spot para o ETF spot de Ethereum. A empresa, então, de gestão de ativos da Franklin Template, avançou com o seu ETF de Ethereum, apelidado de Franklin Ethereum TR Ethereum ETF, com o ticker EZT. O ETF spot de Ethereum, então, foi listado no site da Depositor, Trust & Clear Corporation, assim como aconteceu com os quants da aprovação do ETF de Bitcoin, é claro. Isso não nos mostra o que será aprovado, mas nos diz que eles já estão separando o ticker deles e pode ter um otimismo aí por trás dos panos que a gente não está entendendo. O ETF spot de Ethereum foi listado no site da Depositor e Clear Corporation, uma plataforma significativa para transações de valores imobiliários nos Estados Unidos. A coluna Criar Resgatar, no site da DTC, lista o ETF, indicando sua disponibilidade para criação e também resgate. Este é um aspecto crucial dos ETFs, pois permite ajustar a oferta das ações de ETF em resposta à procura, ajudando a manter o preço de mercado do ETF próximo do seu valor patrimonial líquido. Lembra você, pessoal, que vamos ter que estar acompanhando também? Se mais ETFs começam a aparecer na DTC, continuar aparecendo é um excelente sinal, apesar do pessimismo do mercado. A listagem do ETF spot da Frank Interplate da Ethereum no site da DTC não indica, então, necessariamente que o pedido SP1 submetido à Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos SEC para um ETF spot de Ether foi aprovado, mas indica que as negociações seguem avançando. O site da DTC lista frequentemente títulos elegíveis para negociação e liquidação em seu sistema. Pessoal, se você já está chegando por aqui, se essa é uma informação importante, se esse vídeo te ajuda e o canal vem te ajudando nessa sua caminhada no mundo cripto, se inscreva no canal, vamos bater 6.500 inscritos e atingir a meta de 10 mil inscritos. Conto com cada um de vocês. A inscrição é simples, só clicar e se inscrever, mas é muito importante para mim que crie o conteúdo, tá bom? Então, aqui pode incluir ETFs e concluir, então, um processo específico de registro ou conformidade, ou seja, um grau de avanço na aprovação. No entanto, o status de aprovação de um pedido de ETF é determinado pela SEC com base em vários critérios e considerações circulatórias que viemos acompanhando. A empresa de gestão de ativos, então, de 1,5 trilhão de dólares apresentou o pedido SP1 à Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos na data de 12 de fevereiro para solicitar um ETF spot de Ether. Ele seria, então, listado como Franklin, Ethereum e ETF na Chicago Board Options Exchange, se for aprovado. A SEC adiou uma possível decisão sobre o pedido de ETF spot de Ether da Franklin Templation em 23 de abril, movimento normal, que ela vai deixar para deadline a data final de aprovação. A SEC disse que estendeu o prazo para revisar a mudança proposta das regras para a listagem e negociação de ações da Franklin e Ethereum Trust na CBOE e BZ Exchange. A comissão agora tem até dia 11 de junho concedendo mais 45 dias para avaliação. Lembrando que, nesse momento, concede-se várias empresas, um lobby de investidores dos Estados Unidos que estão protestando a SEC para tentar proteger o Ethereum e conseguir essa aprovação já aqui. Grayscale e esses fundos entendem que a aprovação de um ETF Ethereum pode trazer muita grana para ele. O ETF spot de Ethereum da Franklin Templation listado no site da Depository Trust and Clear Corporation, a linha Franklin Templation, com outros gigantes da indústria, como BlackRock, Grayscale, VanEck, Arkinvest, que também entraram na corrida do ETF de Ethereum. Por que uma corrida, pessoal? Porque, nesse momento, a Ásia está se preparando algumas horas da abertura do seu ETF. Olha que legal. Lá vai ter o ETF tanto aprovado de BTC quanto de Ethereum juntos. Ou seja, é como se os investidores dos Estados Unidos estivessem atrás da Ásia, da China, Hong Kong, e vão estar transacionando e fazendo grana. Isso vai despertar os olhos dos grandes investidores e gerar uma pressão que já vem acontecendo na SEC. No entanto, pessoal, as perspectivas para os futuros baseados em Ethereum diferem das dos seus homólogos do Bitcoin. O analista, então, de ETF da Bloomberg, Eric Balcones, que noticiou toda a trajetória de aprovação do ETF de BTC, estimou anteriormente a chance da SEC aprovar um ETF Spot em maio em cerca de 35%, citando a postura menos engajada do regulador em comparação com o processo de aprovação do ETF de Bitcoin. Em dias atrás, ele rebaixou ainda para 25%. Ele também mencionou que a posição do presidente da SEA, Gareth Gale sobre o Ethereum poderia impactar o processo da decisão. Mas vamos lembrar que Gareth Gale defendeu o Ethereum em sala de aula dentro de uma faculdade há poucos anos atrás, dizendo que o Ethereum não era um valor imobiliário em si uma commodity. E isso vai pensar na decisão, já que Gale recusou esclarecer se o Ethereum é um valor imobiliário ou uma securite, tendo a intenção do quê? Ele não pode se contradizer já que ele falou com o Ethereum lá atrás. Não era um valor imobiliário e agora ele está acusando ser um valor imobiliário, ele cairia em contradição podendo abrir vários processos contra ele. Vamos seguir acompanhando aqui o canal, pessoal. Afinal de contas, aqui sempre trago informações para vocês. São vários vídeos ao redor do dia. Peço a você que se inscreva e deixe o like, porque tem mais de três vídeos e o YouTube não vai te notificar. Hoje, por exemplo, é o sétimo vídeo no canal e possivelmente você não deve ter visto eles mais porque você não está curtindo e não está interagindo. Se você curtir, comentar e compartilhar o YouTube vai achar relevante e vai passar a entregar melhores vídeos para você e para você ficar ciente das informações do dia a dia. Beleza, galera? Estamos juntos e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.